Galera, tô aqui no começo do vídeo, cara, pra falar pra vocês que eu tô com uma parceria aqui com a loja Eu Quero Fácil, velho. Mano, essa loja, ela tem uns produtos muito bacanas, como por exemplo, esse relógio aí que vocês estão vendo, cara. Aí vocês devem pensar, nossa, deve ser mó caro um relógio digital. E, cara, tá de graça esse relógio, cara. Você só vai pagar o frete, mano. Então, mano, olha só, adquire aí. É o primeiro link na descrição, então, loja Eu Quero Fácil. Olha só, esse produto aqui custa 150 reais, mas se vocês clicarem no link que tá aqui na descrição e comprarem pelo link, vocês vão conseguir aqui, ó, comprar de graça, velho. Olha só, por apenas zero reais. Você só vai pagar o fretezinho aí, básico mesmo. E é isso, galera. Então, loja Eu Quero Fácil, passa lá que tá muito da hora e vamos pro vídeo. Fala aí, galera. Beleza? Sejam muito mais que bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal, galera. Dessa vez aqui, mano, eu vim trazer pra vocês mais um vídeo de Minecraft. E, galera, finalmente foram adicionadas aí novas frutas aqui no Minecraft de celular, tá bom? Eu tô jogando aqui pelo PC, mas é o Minecraft de celular, tá bom? Não, tô só pelo Windows 10 de vídeo aqui. Galera, é o seguinte. Antes de tudo, já quero pedir pra vocês deixarem o seu like. Tem muita gente comentando, cadê o Bacon, cadê o Bacon? Mas eu falei já, galera, ele está bem. Olha aqui o Bacon. E se você quiser que o Bacon continue aí nos vídeos novamente, comenta um. E se você quiser que ele não continue, comenta dois, tá bom? Então já vai deixando o like, manda esse vídeo com seus amigos. Rodrigo não tá aqui hoje com a gente, mas, enfim, temos aqui o Bacon, né? Que é uma boa companhia também, né, galera? O Bacon e o Rodrigo são umas ótimas companhias. Então, olha só, o Bacon tá pedindo pra vocês deixarem mil likes nesse vídeo aí. Então, eu conto com vocês. Galera, basicamente esse vídeo aqui eu vou trazer pra vocês como desbloquear novas frutas aqui no Minecraft de Wii, tá bom? Vocês vão desbloquear basicamente frutas, sim, novas. Porque, pra quem não sabe, a gente só tem essas frutas aqui, esse tipo de frutas aqui no nosso jogo, né? Cadê? Cadê a fruta? Cadê, 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 cadê? Que eu nem tô nem achando. Aqui, ó. Só temos aqui essas frutas aqui, né? Maçã, cenoura, batata e beterraba. Só. E melancia e melão e frutas vermelhas. Somente essas aqui, tá bom? E aí a gente pode tá pegando, comendo, fazendo bastante coisa, né? Mas, com esse addon, que eu vou deixar o link na descrição aí pra vocês baixarem aí, vocês vão dar um clique nele, já vai ser dentro do mundo. Vai ativar a jogabilidade experimental do mundo, colocar o addon no mundo e vai entrar. E vocês vão vir no chat aqui, galera, e vai digitar barra func-tion, func-tion, espaço vegetables. Assim, desse jeito assim, tá bom? E depois disso, só dá um enter aí e olha só o tanto de coisa que já veio aqui pro meu inventário, cara. Olha isso, mano. O tanto de frutas. Tem banana, tem, como que fala, cirija, tem até milho aqui, cara. Tem um monte de coisa, tem tomate, não é só frutas e sim vegetais também, tá bom, cara? Então, galera, outra coisa muito importante também é vocês comerem vegetais, galera. Quem gosta de vegetais e frutas, comenta aí nos comentários que eu quero saber porque eu gosto muito mesmo. E comenta aí qual que é a sua fruta preferida, tá bom? Olha só, vamos começar aqui com o quê? Com a banana, né, galera? Temos aqui uma banana, será que o Beco aceita a banana? Ele não aceita, mas, ó, a gente pode comer também e essas bananas, elas têm funcionalidades no modo de sobrevivência também, galera. Se a gente tiver com fome lá, a gente pode comer também e tal. Temos aqui a cereja, será que ele aceita a cereja? Não, mas temos aqui pimenta, ou pensa, pimenta aqui poderia dar algum efeito, hein, cara? Temos aqui milho, velho, olha. Chegando aí as festas juninas aí, o seu João, milhozinho da hora. Quem gosta de milho aí, galera? Nossa, tô falando pra todo mundo comentar, né, cara? Todo mundo interagindo aí. Enfim, tem muita coisa da hora aqui, tem kiwi, tem kiwi, cara. Eu gosto muito de kiwi, galera, sério. Olha só, temos aqui abacaxi, tá bom? Abacaxi. Aí, ó, abacaxizinho aqui de leves, de boas. E tem bastante coisa aqui, eu vou até colocar no modo de sobrevivência aqui, calma aí, pra vocês verem que dá pra comer também no modo de sobrevivência, ó. Por exemplo, eu tô aqui já morrendo aqui, deixa eu só correr aqui. Eu não vou conseguir comer aqui agora porque minha fome tá em barra cheia, né, velho? Mas olha só, a gente pode ter batido nos bichão aqui, ó. Mas, galera, é basicamente isso. Eita, meu Deus, tô morrendo já. Galera, é basicamente isso. É um lado bem simples, porém muito da hora. Vou jogar aqui algumas aqui pro bacon, enfim. É um lado muito da hora. Eu não sei se dá pra gente fazer plantação, acho que não dá pra fazer plantação. Porém, é uma coisa muito bacana. Eu espero que vocês tenham gostado realmente, tá bom, cara? Se vocês gostarem, deixa o seu like, se inscreve no canal se você não for inscrito. Ativa o sino, galera. E me segue lá nas redes sociais. Ai, meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Sai, sai. E é isso, galera. A gente se vê nos próximos vídeos. Valeu, falou, até mais e... Fui!